Fala pessoal, tudo bem? Essa daqui é a cola bastão da Funtastic, da Trees. É uma cola bastão transparente, com 10 gramas. Ela tem um cheirinho bem agradável e aí tem nos modelinhos morango, cacto e abacaxi. Além da criança incentivar os estudos, as colagens, atividades dentro de sala de aula, ela é uma cola bem divertida, né? As crianças adoram. E é uma cola para crianças acima de 3 anos, tá bom? É isso aí, nós aguardamos sua compra.